Lembra daquele vídeo que eu plantei milho? Que era pra virar plantinha pra Amor a Panqueca e a Blue comer? Então, hoje eu vou mostrar o resultado pra vocês. Olá pessoal, eu sou a Amorinha. Tudo bem com vocês? Como será que ficou as plantinhas pra gente comer? Eu ainda não sei como ficou, mas eu só sei que você tem que deixar seu like. E assistir esse vídeo até o final pra vocês verem como ficou as plantinhas. Agora, bora pro vídeo. Você precisa ter Box Petico e eu posso te provar. Primeiro que a Box Petico é o maior programa de assinaturas para pets. Que todo mês chega uma box na sua casa cheia de brinquedos e petiscos para o seu pet. Que é melhor do que você ficar indo sempre comprar. Que com certeza é muito mais barato pedir a Box Petico e ainda mais com o cupom de desconto da Amora. É isso aí, usa meu cupom de desconto. Então já vem o link aqui da descrição e já peça só Box Petico. Amora, vem queca. Vamos mostrar o resultado? Bora! Vamos mostrar como é que ficou e pra vocês comerem também, né? Principalmente a panqueca. Né panqueca? E eu comi? Como assim? Eu não como planta. Você fica comendo planta que não pode, vai comer uma planta que pode. Mas eu comi só uma vez, tá? E você, blu 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 vai montar isso pra ela. Será que dá pra grudar não, né? Com certeza não. Pô, né? Isso aqui é perigoso, hein? Amor! Vem cá! Tava largado ali no som, porque eu tava morrendo de cansaço. Vem aqui que eu tava conversando com eles um negócio entre... Você tá mortinha, hein? A parte que limpou, aproximadamente, a parte de cima da casa inteira, né, amor? E eu lavei o carro todo. E eu lavei todo o carro. E eu até inserei. Mas eu tenho que perguntar uma coisa pra você. Comentar. Não. O que é isso aqui? Eu ia te falar. Só tava esperando uma mensagem. Como é que eu ia fazer isso, amor? Olha, isso já tava pra acontecer, porque é muito frágil isso aqui, ó. Porque de fazer assim, o negócio ele já, sabe? Já sai. Ah, você bateu e caiu, né? É. Em algum momento. Eu não sei se foi de assim ou se foi de assim, eu não lembro. A gente aproveita e compra outro desse aqui, ó. É. Molhinho. Tem, mas eu não quero tirar, eu quero secar ela. Deixa o tipo de e-mail. Não, eu quero fazer um teste. Então tá bom. Então. Se você quer ver os testes da Pathy pra pele, vai lá no canalzinho dela que tá muito bom. O pessoal tá adorando, né, amor? Vai lá, vai lá. Quero fazer um, vou testar um produto pra secar a espinha. E tem canal do YouTube, tem TikTok e tem Instagram, né, amor? Todinho. Não. E já que você vai se inscrever no canal da Pathy, aproveita e se inscreve aqui também. É. Isso aí. Tem que se inscrever aqui. Olha isso aqui lá. Uhum. 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 Você que não conhece a Morinha, já se inscreve aí, você que não é inscrito. Ou talvez o YouTube tenha tirado sua inscrição, né, amor? Hum. Às vezes já acontece isso. Então dá uma olhadinha aí, vê se não tirou a inscrição de vocês. Bora lá. Vou mostrar pra eles como ficou o resultado do milho. Do milho. Ah. Do carro. É que você limpou lá e eu pensei que você ia mostrar o carro. Tá bom. Puxa. O carro ficou bonito, mas o milho eu quero mostrar pra eles. Vamos mostrar, amor? Vem aqui. Ao invés de comer planta que não pode, você vai comer planta que pode panqueca agora. E o Blue também, porque Blue tá começando a estragar tudo também, né, amor? É. Preparados para ver o resultado disso? Ixi. Tem que regar. Esqueci de regar. Tem que regar. Tava mais bonitinho. Ué. Agora que eu vi. Mas olha o resultado, pessoal. É, tem que regar porque tá murchando as pontinhas. Eu vou regar, aí fica mais verdinho. Aqui eu coloquei mais milho pra poder nascer mais, porque ficam umas partezinhas faltando. Mas cresceu tudo isso, ó. Da hora. E aqui não cresceu nada. Estranho, né? Eu acho que é porque não tem uns buraquinhos aqui, ó. Embaixo. Mas eu vou fazer o buraquinho, mano. Eu vou fazer esse buraquinho. Antes que chova, porque com certeza vai chover. É engraçado, porque sempre que eu lavo o carro chove, né? É. Mas ainda bem que o seu carro tá do lado de dentro, né? É. Agora, pelo menos. Sempre que a gente lava o carro chove. Teve um dia que eu tava com o Reinaldo. Reinaldo é meu amigo. E eu tava no posto, eu coloquei pra lavar o carro e tava mó sol. Mó solzão. Terminou de lavar o carro e começou a chover. É. Eu fiquei, tipo... Mas eu acho que isso acontece com muita gente, né? Acontece isso com vocês também? Vamos ver qual vai ser a reação delas com isso aqui. Acho que é a panqueca que ela vai comer. Você acha que é a panqueca que ela vai comer? Eu acho. Ela come tudo, né? Deixa eu te falar uma coisa antes de qualquer coisa. A Blueberry, sabe aquele vômito mais escurinho que ela tava soltando? Ela tava comendo terra. Ah, então por isso que ela tava vomitando. Sim. Porque na hora que eu fui limpar com a mangueira, eu vi pedacinho de terra no vômito dela. Por isso. Essa Blue. Come tudo. Você come tudo, Blue. Ei, Blueberry. E agora, amor? E agora, se estiver ventando... É porque tá ventando. Se estiver com barulho de vento, desculpa, tá, pessoal? Eu vou pegar a sorrinha, vem cá. Oi. Vem cá. O que tem pra mim ainda? Gostoso? Deixa eu ver. Será que é bom? Tem, dois, três. Você é, mano, e meu? Nós é a panqueca de todo mundo. Tem que aprender a dividir. Agora fica metendo na rede. Vamos lá com tudo. Obrigada. Já viu? Agora vai pra lá. Ah, panqueca, para com isso. Interessante, né? Eu acho que é melhor deixar um pouco mais pra cá do que deixar no canto. Aí dá pra colocar as três a cabezinha ali. Mas... Calma aí que eu vou pegar a outra. É que tá no canto, né, mano? Vai estar no mesmo caminho. Ah, pra ela. Só agora. Vem cá, gente. E esses aqui, ó. E esse grandão aqui. E esse grandão aqui. Nossa, esse daí é muito grande. Sim. E é tudo meu. Tudo seu ou nada, panqueca. É de todo mundo. Acho que elas gostaram. Já já vêm comer. Deixa eu ver. Licença. Olha a panqueca, ó. Tá. Me dá isso aqui. Não é direito. Tá? Pera. Pera. Tá. Comeu. Comeu? Panqueca. Aqui, ó. Panqueca, ó. Tá. Me dá mais uma. Tá direito. Hum, gostoso. Bora. Não é aí não, mora. É aqui. Ah, achei que podia comer esse daqui também. Ó. Esse aí. Será que é gostoso? Me dá. É diferente. Mas é bem. Gostei. Não comeu. Deixa eu ver. Me dá um pouquinho aí. Vou regar um pouquinho que tá precisando, né? Você tá panqueca? E você já viu? Vai regar elas também. Ixi, elas vão ficar com o focinho tudo marcado. Verdade. Principalmente a panqueca aqui tem um focinho claro. Nós estamos regando, deixa bem regadinho, bonitinho. Aí. Pra ficar bonitinha as plantas, né? Uhum. E agora eu vou dar um jeito naquele ali. Que não tá nascendo nada. Tá. Vamos ver se resolve. O que ele tá fazendo? E agora? Você tá fazendo o que? Esquentando. Ah, vamos esquentar isso aqui pra furar ali. É que eu nem falo, né? Ah, você vai furar aqui com isso? Eu pensei que você ia pegar uma faquinha. Agora eu entendi porque você trouxe isso. Entendeu? Faz sentido. É, né? Mais falta de cura. Só tem que esperar esquentar, né? É. E quanto mais venta, mais isso daqui fica batendo. Vai, vai chover. Vai. Vai chover. Vai. Foi. Não precisava nem ter regada as plantinhas. É verdade. Agora já foi. Assim elas ficam mais bebidas. Não. 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 Isso aqui tá curtindo. Opa. Beleza. Tá fofo. Quentei. Muito quentei. Ai, ai, ai. Au, 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 au. Tá quente. E eles dizem au, au. Piro doque. Bora, então. Já dá? Já dá? Mas você falou au, au. Não. Au, au. Será que eles quentam um pouquinho pra derreter direto ali. Ai, que demora. Aqui peguei, Blue. Vou ter aqui. Bora. Bora lá. Vou furar aqui, ó. Blue! Não, não. Isso aqui não pode. Isso aqui é quente, Blue. Peraí. Furei um. Outro. É que isso aqui não era vaso, vaso, né? Essa aqui é o pratinho. Aham. Eu peguei já pra vaso, pra ficar bonitinho. Acho que tá bom, né? Já deu. Tá cheio de buraquinho. É. Agora tem que tirar essa aqui pra esfriar agora. Deixa eu segurar isso aqui. Segura. Vou colocar aqui. E ele vai tirar ali. Cuidado, hein? Deixa ele em cima. Só cai no telhado, não cai no telhado do vizinho também. É. Já pensou furo? Não, não. Agora eu vou pegar e regar aqui também. Eu acho também que essa terra que a gente pegou não é uma das terras boas também. É. Vai, meu Deus do céu. Vou botar aqui mesmo. Porque... Pronto, né? Ótimo. Agora eu só vou pegar alguma coisa pra afundar os milhozinhos lá pra baixo. De novo. De novo. De novo. Eu vou deixar aqui em cima. Eu sei o que eu vou pegar pra você. Peraí. Tururu. Vem. Vem. É. Tem isso aqui assim. Tá bom. Ai, eu não enxergo. Mas vocês enxergam, então tá tudo bem. Peraí, eu não tô enxergando. Vai. Melhor? Ó. Vai sim. Pessoal, eu queria pedir um negócio pra vocês que a gente pediu também na live. Na live de sábado a gente pediu uma coisinha também. Que é dicas de vídeo. Dá uma dica. O que você quer ver da mora, da panqueca. Você quer ver rotina, quer ver receita. O que vocês querem ver. Isso aí. E se vocês quiserem ver a Morinha Responde, esse vídeo aqui, tem que chegar a 5 mil likes. É. Chegando a 5 mil likes, a gente faz o próximo Morinha Responde. Porque é complicado fazer a Morinha Responde, né amor? Uhum. Muita edição. Muita. Eu acho que eu já cobri tudo com terra, né? Sim, já. Tá bom. Vou deixar aqui. Já molhei, mas vai chover de novo. E eu só vou fundar esses daqui também. Esses também tem? Tem. Porque tem umas partes que não nasceram. Olha aqui, ó. Essas partes aqui. Tá vendo, Blue? Tá vendo, Blue, que não nasceu? Tá vendo, né? Tá bom, chega, chega. Ela não sabe o horário de parar. Não. Quando começa, não para. Dá uma trela... Uma trela... Uma trilha, ok? O que, rapaz? Dá uma trela... É trela? Dá trela pra ela. É. Ela começa. Não, Blue! Oh, você me... Minha querida. Toma. Ela mexe bem no braço. Eu dei pra Blue e a panqueca pegou. O quê? A plantinha. Ela foi correr atrás dela. Eu gostei dessas pontinhas, hein? Amor, olha isso aqui. Olha como é interessante aqui, ó. Tá nascendo. Muita gente. Tá nascendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá nascendo, ó. Bem do milhãozinho. É verdade. Agora só tem que lavar meu dedo, minha colher. Lá, lá, lá. Eu adorei. E se vocês tentaram fazer na casa de vocês também? Porque ficou muito bom. Mas agora é hora do Lão Beijo. E as quatro primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram... Ayato, Suelen, Fernanda e Katz. Um Lão Beijo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. E se vocês estão gostando, já deixa seu like, se inscreve no meu canal e compartilha pra todo mundo. Que estamos com quase meio milhão de inscritos. Agora um Lão Beijo da Amorinha e tchau. 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 Tchau.